Então, a Eluísa Pires já é nossa amiga, conhecida por quase todos. Vai nos falar sobre o tema Jesus e a ciência atual. Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria, vamos conversar sobre o assunto que realmente nos interessa. Vamos conversar sobre a possibilidade da educação emocional, de nos sentirmos mais confortáveis na Terra. E vamos envolver nossa querida Nena que tantas oportunidades nos tem concedido na divulgação dos ensinamentos de Jesus em nosso amor, em nossa paz e em nossa gratidão. Quando Jesus falou, sois Deus e sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais? Pensamos. Mas como? Onde existe a luz que nós não vemos? Onde está esta luz neste momento difícil do planeta Terra? Onde as tempestades climáticas, as tempestades emocionais, o desespero de um indivíduo que já mencionou que é apenas um pedaço de carne? Da ciência atual, da ciência atual, da ciência tradicional, chega a confirmação das palavras de Jesus de Nazaré. Bastaria ler o livro Cérebro que se transforma de Norman George, ou assistir a algum programa fantástico que populariza alguns dos ensinamentos da ciência. Ou ver na revista Vejo, na Superinteressante, as últimas ultrassonografias do cérebro do corpo físico. Do ponto de vista físico, formamos uma fonte luminosa. O nosso cérebro emite luzes, regiões importantes se acendem conforme o nosso interesse se volte para a música, para a literatura, para exercícios vários, para a prática do bem. Luzes, mas também de que houve, da universidade da Rússia ex-materialista, desde que acredita-se que não existe matéria, apenas energia. A informação surge preciosa no livro Experiências Psíquicas, Além da Cortina do Esperto. No livro magnífico de José Durango Pires, Relação Espírito-Corpo, onde ele lembra que os parapsicólogos e biólogos da Universidade de Quiroga viram que o nosso espírito, como eles dizem, o corpo bioplasmico emite luzes. Feixes luminosos, que Krafton chamou de equitoplasma, e que agem, dizem os parapsicólogos, agem sobre o mundo à nossa volta, produzindo os fenômenos paranormais, eles diriam, os fenômenos tetas, que são mentes extrafísicas, agindo em todo o mundo físico. Se somos luzes do ponto de vista físico, se somos luzes do ponto de vista do corpo bioplasmico, que nós chamamos de perispírito, que o apóstolo Paulo chamou de Ká, imaginemos quão formosas são as nossas luzes do ponto de vista do espírito que nós somos, inteligências imorais do universo, indivíduos indescrutíveis, imortais, criados da luz, pela luz, caminhando para a luz, envolvidos pela luz, opras, que se esparçam, ondas de luzes dos pensamentos daqueles que começam a entender os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Mas Jesus diz mais, ele diz, se alguém olhar para uma mulher como samba, já cometeu agulteria, diriam vocês, tolice como o fato de olhar causa alguma diferença, como o fato de pensar pode, de alguma forma, propiciar o aparecimento de um agulterio. Ciência atual, livro sério que se transforma, não é espírita. O doutor Norman Dorte coordena um grupo de cientistas dedicados ao estudo da plasticidade no cérebro. O doutor Marzelic, o doutor Omar Gita, a educadora Bárbara Jung, o doutor Yuri e tantos outros. Neste livro, fica claro que quando pensamos, criamos, e diz doutor Norman Dorte, o pensamento, a imaginação, tem quase a mesma produtividade da obra realizada. Se não cometermos, se não realizarmos a ação, mas pensarmos, regiões importantes do cérebro se acendem, formando uma fonte luminosa quando pensamos bem, ou quando apenas estamos pensando em algo que produz um acender de luzes em nosso cérebro. Doutor Norman Dorte lembra as experiências que foram realizadas na ciência atual, nesse livro que tem o prefácio de um outro grande neurologista, que fala também na plasticidade do cérebro, Oliver Sacks, que escreveu vários livros entre os quais o homem que confundiu sua mulher com chapéu, um antropólogo e Marte e tantos outros. Primeira experiência. Pegaram um grupo de pianistas e pediram que tocassem literalmente uma música, usassem o teclado do piano. Foi feita depois a outra sonografia no cérebro, e a região responsável pela música era maravilhosa. Luzes, sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Uma semana depois, fizeram a mesma experiência, pedindo que os pianistas permanecessem com os braços cruzados e os olhos fechados. E imediatamente, quando fizeram a outra sonografia, o pensamento, a imaginação dos pianistas, permitiram acender de luzes intensas na região responsável pela música. Emmanuel nos lembra, cuidado com o que desejais. Jesus ainda nos diz, orai e mijai, porque o nosso pensamento cria formas ao nosso redor que são até fotografadas pelos parapsicólogos. Outra experiência. No livro Psicopedagogia, Roger Dottim conta a experiência feita com ratinhos. Fizeram feridas nas costas dos ratos e dividiram em dois grupos. Um grupo contava com a presença de um grupo de pesquisadores que vibrava. As feridas vão salar, salem, salem, salem. Outro grupo era apenas alimentado e bebia água. Depois de algum tempo, o grupo que contara com o pensamento positivo dos pesquisadores havia cicatrizado as feridas. Eles não tinham mais problemas. O grupo apenas alimentava, apresentava feridas infectadas. Sois deuses, sois luzes. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Allan Kardec, livro espírita agora, o livro do céu e o inferno, e também explicações melhores no livro dos espíritos. Kardec diz, o céu e o inferno não existem, são apenas estados mentais. Estão onde eu colocamos. Ah, então, deduzimos. Um grau inferior não é nada mais do que um grupo de espíritos que se unem espíritos necessitados por lei de afinidade, com pensamentos de desequilíbrio, que criam formas escuras, que criam projeções escuras, até que esse grupo se permita a libertação através da ligação com o plano espiritual superior. E o céu é um estado de espírito que se expressa na consciência tranquila. Na medida em que amadurecemos, em que perseveramos em seguir os ensinamentos de Jesus, não com a propriedade que desejaríamos, mas dentro de nossas possibilidades e no esforço possível, criamos o céu que nos encanta. E o grande poeta Mário Lintano explica essa mesma possibilidade na sua poesia Duas Cidades, interpretando. Existe uma cidade escura, cheia de problemas e dores, com insetos, perigosos e ratos, e com indivíduos profundamente infelizes. Não existe sol, não existe alegria, tudo é meio opaco. Mas, diz o querido poeta, existe uma cidade linda, azul e drogada, e o som a ilumina, e os seus habitantes se amam, e elevam hinos de gratidão a Deus. E todos são felizes, não existe dor, não existe violência, não existem ratos. Mas, eu sou poeta, a cidade é uma só, tem duas dimensões, a física quântica diria, tem várias dimensões, e cada um se coloca na dimensão própria. É exatamente isso que Jesus quis dizer, quando nós disse, aquilo que desejais, se realiza pelo menos em seu mundo interior. E, diz Paulo, um milhão de testemunhas nos observam, nos convém emitirmos de nós pensamentos melhores, a ligação telepática com as ondas de pensamentos mais maduros que envolvem o planeta Terra. E como pensamentos dissemelhantes se referem, explica a Gênesis no trabalho do grande mestre de Rion Allan Kardec, como pensamentos dissemelhantes se referem, na medida em que aprendemos orar e vigiar por Cristo, a importância de pensarmos bem, pensamentos menores não chegarão até nós e criaremos o nosso céu, a consciência tranquila, aqui ou em qualquer ponto do universo em que nós expressamos. E ainda lembrando o caso daquele campeão de xadrez que dissidente do governo foi preso e deixado numa sede escura e úmida dois anos, sem poder jogar xadrez, ele não tinha tabuleiros e não tinha danas. Quando ele ia sair, os amigos falaram, acabou, o campeão de xadrez, um longo tempo vai ser necessário para ele retomar os jogos anteriores, se é que ele vai retomar. O campeão de xadrez, um mês depois, era novamente campeão. Os cientistas foram procurá-lo e perguntaram, como você conseguiu? E ele disse, eu me imaginava jogando. Eu não tinha tabuleiro, não tinha pedras, mas eu tinha força no meu pensamento. eu tinha tempo e ali eu fiquei jogando com o amigo imaginário e consegui descobrir jogadas fabulosas. Infelizmente, novamente sou campeão de xadrez. Este pensamento, esta força interior que possuímos e que até mesmo nos explica também no livro Evolução em Dois Mundos e que Kardec nos explica tanta propriedade, discípulo fiel de Jesus, esta força interior temos que aprender a usar e tantas vezes a utilizamos para criar nossas dores e nossos sofrimentos e tantas vezes não temos a coragem necessária de levarmos alegoricamente nosso pensamento às ondas de luzes, ao cósmico diria a russa Bárbara Ivanova que consegue obter curas ligando-se ao cósmico e impondo as mãos. É o convite de Jesus de Nazaré refeito por Kardec é o consolador prometido que em vão tentamos modificar para o acusador declarando um absurdo tão grande de como a reencarnação visa pagar dívidas jamais a reencarnação viva visa nos desenvolver espiritualmente nos tornar felizes diminuir as dores próprias de um planeta em desenvolvimento permitir que o maior número de pessoas se dedique ao bem e que a terra consiga se expressar no seu destino luminoso a transformação em um mundo de paz de regeneração e de amor Jesus ainda entende um pai chega até Jesus e diz Senhor tem compaixão do meu filho que é lunático e ora cai na ave ora cai no fogo e teus discípulos não conseguiram curá-lo enquanto os pais precisam se voltar para Jesus pedindo compaixão para seus filhos divido a falta como diria Jung no livro curador ferido de almas a falta de Jung de religiosidade de espiritualidade a falta de desenvolvimento da lei de adoração que se expressa no religare da verdadeira religião que consegue religarmos a Deus e a espiritualidade superior e Jesus cura o indivíduo sofredor mas diz antes não meus discípulos não conseguiram curá-lo por causa de sua pouca fé porque na verdade se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda nada será impossível de vez a este monte passa daqui para lá e ele vos obedecerá a fé a força a confiança interior a confiança em nossa força de pensamento em nossa força de ação em nossa ligação com o exército de luzes que vibra por nosso crescimento espiritual o amparo divino que se faz presente sobretudo nas horas de maior necessidade como nos explicam as várias parábolas de Jesus a parábola do filho pródigo da ovelha perdida da tráquima perdida é necessário desenvolvermos esta fé raciocinada diz o mestre de Leon Kardec que cura que provoca harmonia orgânica que melhora as nossas condições de estresse na terra e que nos conscientiza da nossa grandeza espiritual porque realmente do ponto de vista físico do ponto de vista do outro instrumento de trabalho pelo espírito somos deuses e somos luzes porque o corpo físico pelo espírito são instrumentos de trabalho da criatura divina que nós somos filhos de Deus filhos da luz destinado a caminhar para a luz a conquistar a felicidade plena porque na terra já conseguimos conquistar a felicidade relativa e possível no planeta terra através da prática do bem da consciência tranquila do respeito ao nosso semelhante Jung nos convida a auxiliarmos o outro na sua cura e ele diz precisamos ter ferida na alma para entender o que o outro sofre mas diz humildemente não é possível curar o outro se ele não desejar a parte maior o esforço maior deve partir daquele indivíduo que deseja ser curado e temos na casa espírito os recursos necessários para levantar corações desanimados para despertar indivíduos adormecidos porque os ensinamentos de Jesus permanecem vivos nunca lembra jovem no livro uma breve história do cristianismo nunca uma figura foi tão comentada como a figura de Jesus e Nazaré que continua o trabalho de libertação de todos nós mergulhados ainda nas paixões inferiores na dúvida sobre nossas possibilidades luminosas na compreensão da possibilidade de ser feliz através do amadurecimento emocional e da prática do bem e ainda no livro cérebro que se transforma repito não é espírita a linguagem é a mesma provavelmente os cientistas nem ouviram falar espiritismo que existe um tabu que está se desfazendo ao sopro da verdade o pensamento obsessivo o doutor Norman diz o pensamento obsessivo é terrível existem crianças que já se exprecem pensamento obsessivo existem crianças autistas e esquizofrênicas com problemas mentais vários hiperativas e mal educadas às vezes a confusão entre a falta de educação e a imperatividade existem crianças sem limites o que nos faz perguntar mas de onde vieram esses pensamentos obsessivos porque uma criança já nasce com pensamentos obsessivos só a reencarnação nos explica o inconsciente riquíssimo de Freud o arquétipo coletivo e o arquétipo individual de Jung o pensamento obsessivo do doutor do doutor Norma Nord de sua equipe existe pensamentos obsessivos em relação ao desinquilíbrio sexual nutricional incapacidade de afeto e respeito ao próximo que se expressa em crueldade incapacidade de suportar os desafios próprios de um planeta em mudança ou que produz grande número de drogados que perdem a esperança porque não vem a luz poderosa que existe no fim do outubro o nosso crescimento espiritual a educação do indivíduo universal o destino maravilhoso que nos espera que o doutor Norma diz para acabar com o pensamento obsessivo é preciso mudar o foco excelente doutor Norma e temos através da leitura dos ensinamentos do mestre de Nazaré a grande oportunidade de mudar o foco e temos na casa espírita através do convite a auxiliar aqueles que são auxiliados pela casa espírita a oportunidade de mudar o foco não podemos continuar voltados para nós mesmos não podemos ficar fechados no nosso mundinho muitas vezes escuro pequeno e triste não podemos como diz o querido André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade ficar fechados em nós mesmos criando como diria José Pulano Pires uma couraça uma carcaça na qual permanecemos voltados para nós mesmos o que eu fiz no passado porque eu sofro porque ninguém me ama é preciso acabar com isso é preciso dilatar nossa visão é preciso sentir a dor real daquele que nada tem daquele que está mergulhado na ignorância naquele que está perdido no ciclo terrível nos corredores terríveis dos processos obsessivos esteja encarnado ou desencarnado porque se convencionamos a dizer que o desencarnado é sempre o obsessor estamos errados às vezes o obsessor é o encarnado ou os dois como apresenta Dermis no livro Sexo e Destino mas Dermis disse mecanismos da mediunidade sempre que nos fechamos que giramos só em torno do nosso pensamento do nosso egoísmo das nossas paixões às vezes colocando no meio de uma tendinha pequena apertada a nossa família muitas vezes nem isso as energias maravilhosas esses peixes luminosos que os parapsicólogos e biólogos russos viram que mentimos estando fechados não permitimos a saída e formam uma energia diz o querido André Lys que cai sobre nós como uma tempestade produzindo doença produzindo mal-estar sufocando-nos é da lei que só nos abrindo para o mundo não amai ao próximo como a si mesmo vou fazer ao outro apenas o que deseja que o outro te faça é da lei de Deus lei divina que está inscrita em nossa consciência que só podemos ser feliz fazendo com que essa energia que possuímos que todos os organismos vivos possuem mas que o homem pode dirigir que faz parte de um pensamento contínuo como diz o querido André Lys não mais o pensamento fragmentado do animal de racional que raciocina muito bem essa energia fica deteriorada e cria os grandes males para a nossa alma e para o nosso corpo físico construído por nós mesmos através dos séculos mas que desenvolveu como lembra de artista o livro Evolução em Dois Mundos no capítulo Automatismo Fisiológico que desenvolveu no automatismo e consequentemente como diz Kardec desenvolve o ser do corpo oferecendo resistências e facilidades a todos nós e no processo dialético se o espírito comanda o corpo o corpo pode oferecer resistência ao espírito quando esse automatismo fisiológico é lesionado por paixões inferiores por pensamentos menores sabemos que um ABC um derrame uma gripe forte uma doença pode impedir a expressão do espírito porque há que respeitar este aparelho magnífico com o qual nos expressamos encarnados no planeta terra há que respeitar o outro aparelho belíssimo instrumento de trabalho ou perispírito que possibilita o nosso desligamento do corpo físico o passeio durante as horas de sono a projeção como diz a física quântica nas várias dimensões porque enquanto estamos aqui como diz Kardec assessorado pela equipe do Espírito Verdade no Livro dos Espíritos o nosso pensamento se projeta está onde nós desejamos ou aqui na Casa Espírita Unidos numa Assembleia Religiosa cujo objetivo é compreender melhor os ensinamentos de Jesus cujo objetivo é recebemos a enxertia divina possível na Casa de Amor e da Caridade aqui estamos nos projetando nas ondas melhores nas dimensões melhores do nosso querido planeta terra mas Jesus ainda disse uma frase estranha deixai que os mortos enterrem seus mortos como ele disse isso e os mortos como ficam não existe morte a morte é apenas uma viagem como explica Vitor Hugo e aparece também no filme Os Miseráveis um final brilhante lindíssimo Jesus disse exatamente uma realidade a doutora Elisabeth Ross e um grupo de pesquisadores prova que a morte não existe e um neurologista que apareceu até no Fantástico escreveu Alexandre escreveu no livro Uma Trova do Céu prova ele que entrou num estado de quase morte ficou sete dias em coma com uma meningite de bactérias que é um caso gravíssimo ele disse que o cérebro dele como ficou paralisado ele se descobriu numa vida na qual raciocinava pensava e ele diz numa vida fora do corpo físico ele não é espírita ele não era sequer religioso ele é professor universitário de Neurologia há 25 anos agora com 50 e poucos anos ele passou por uma experiência magnífica de quase morte e corajosamente enfrentando as opiniões que achavam que ele deveria se calar ele dá entrevistas contando como ele era lúcido raciocinava encontrou com pessoas iluminadas e como Elizabeth Ross convida a essa dilatação além da consciência além do cérebro do corpo físico a essa dilatação de um indivíduo que num estado de quase morte descobre que a morte não existe isso é maravilhoso Paulo de Tarso convida a que aqueles que estão mortos estamos mortos apenas quando nos estressamos na corrupção na lesão provocada no próximo na incapacidade de não nos estressarmos com bem aí sim Paulo diz levanta tu que dormes levanta de bem entre os mortos e torna a caminar e convém levantar porque apenas quando nos revelamos contra a lei de Deus atraímos para nós mesmos o sofrimento que age como diz León Delis age como mestre eficaz e no evangelho segundo o espiritismo tem uma lista linda que não deve nos assustar é claro porque todos nós estamos em esforço de evolução mas que deve assustar aqueles que dormem a lição diz assim despertar tu que dormes o espírito preguiçoso porque nós que somos os guias da humanidade marcha forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do treino de esfora é como um pai realizando uma cultura espiritual para que o indivíduo pare de errar porque nos convém caminhar no bem caminhar na luz e Jesus ainda falou sobre a reencarnação aceita por par psicólogos biólogos estudada com nome de memória extra cerebral na Rússia ex materialista pela doutora Luisa Reiner por seu marido Joseph Hein apresentada por Ian Stevenson professor universitário nos Estados Unidos no livro 20 casos sugestivos de reencarnação reencarnação na Europa e outros livros por Panerji também professor universitário indiano que dá aulas nos Estados Unidos vida pretérmica e futura a reencarnação que aparece em mais da metade do planeta Terra que é crença de mais da metade de indivíduos do planeta Terra e que é tão pouco compreendida por todos nós nós espíritas alguns espíritas convencionaram até que reencarnávamos para pagar dívidas como a Gênesis na expressão do trabalho de Allan Kardec com a equipe do espírito da verdade é clara a reencarnação visa purificação deve agir como um alambique segurando as impurezas na carne a reencarnação vem trazer a possibilidade de nos tornarmos felizes e o nosso destino não está escrito vírgula por vírgula e tem fatalidade leis morais livros dos espíritos fatal só a hora da morte consequentemente tudo mais pode ser mudado podemos extinguir o karma negativo ai eu esqueci de falar no pensamento obsessivo que o doutor Norman aproveita falando na extinção do karma negativo o doutor Norman lembra que os pensamentos obsessivos formam mapas cerebrais que colocam que impuse o indivíduo a repetição dos pensamentos nós quando reencarnamos trazemos o nosso arquivo nosso espírito marca pelo espírito e no corpo físico as marcas do nosso arquivo as nossas lembranças que estão no inconsciente mas estão lá trazemos os nossos vícios as nossas necessidades somos muitas vezes os curadores queridos de alma precisando nos curar e auxiliar os nossos queridos ou aqueles que virão a ser nossos queridos e esses mapas diz o doutor Norman tem que ser extintos eu diria temos que extinguir mapas escuros o arquétipo sombra de um colocando estrelas luminosas a constelação dos ensinamentos e da prática do bem ensinada por Jesus de Nazaré a mudança de foco a extinção de focos escuros se faz através da leitura compreensão e prática dos livros básicos de Kardec o livro dos espíritos o livro dos médios o céu e o inferno obras póstumas esse livro maravilhoso o evangelho segundo o espiritismo que convocando-nos a libertação no final do livro tem uma coletânea de preces e antes das preces o aviso a prece atrai para o indivíduo as melhoras imediatas a prece a ligação telepática com mentes mais velhas que podem nos auxiliar a mudarmos a extinguirmos nosso karma negativo através do trabalho e do amor do serviço ao próximo da caminhada com dignidade da ligação com o exército de luzes que vela por nós da ligação com aquele espírito colocado ao nosso lado no nascimento e que nos acompanha até a morte o nosso anjo da guarda e que às vezes outra passa a barreira da morte o convite nunca foi ao sofrimento e ao amor o convite como lembra o piscate é para o sorriso o outro traga esse sorriso porque já chorei demais diz o cantor cada um constrói a sua vida e que neste momento continuemos a construir uma vida uma encarnação não importa os anos que faltam não existe tempo nos montes da terra para o espírito eterno todas as aquisições levaremos para o plano espiritual vamos construir nosso céu interior a cidade azul e dourada de Mário Quintana o convite para a libertação do karma negativo dos mapas inadequados para caminharmos na luz porque somos filhos da luz filhos de Deus e nascemos para a luz obrigado não é comum isso essa manifestação tão calorosa deflete o nosso sentimento porque é uma mensagem de muito otimismo no momento que nós estamos já há algum tempo passando por dificuldades em termos de planeta terra nós agradecemos demais a Heloísa por essa mensagem maravilhosa ela que está sempre aqui nos honrando com a sua vinda é uma amiga muito querida da casa em nome da casa nós agradecemos a Heloísa e vamos continuar o trabalho não é?